Tio Xande, tudo bem. Sobre o uso de cidações de filósofos e frases de efeito, posso utilizar para reforçar o meu ponto de vista? Sim. Pode ou não deve? O que você não deve fazer, e aí eu vou para o lado contrário, é usar a frase desse cara como ponto de vista. Entende a diferença? Muitos alunos aproveitam as frases desses filósofos, aproveitam a fala desses caras e já apresentam logo no início do parágrafo, caralho nem saber. E aí os argumentos vêm fundamentando esse início de parágrafo. Cara, não dá. Não dá. A frase do filósofo serve para dar base ao que você diz, e não para você dar base ao que ele diz. Certo? Ao que ela diz. A frase serve para fundamentar a sua fala. Então a primeira coisa que vai vir é sua. Tá bem? Beleza? Mas pode usar sim. A frase serve para